Está acontecendo na Unespar, aqui no campus Campo Mourão, a Feira das Profissões. Nós vamos conversar com o diretor do campus, o João Marcos, que vai nos falar sobre essa feira. Esta é a segunda edição, professor. Sim, é a segunda edição da Mostra de Profissões, também considerada Feira de Profissões. Ela acontece em todos os campos da Unespar, que tem todo o Paraná. Nós temos sete campos, né? Sete campos da Unespar. Mas Campo Mourão já começou com muita alegria, chegando todos os nossos estudantes do ensino médio. Shows artísticos terão aqui, brincadeiras, pipoca. E o que é mais importante? A oportunidade da população, do estudante, é saber os cursos que são ofertados pela Unespar de Campo Mourão. Que é uma universidade pública e gratuita. Para estudar aqui não se paga um centavo. Isso é muito importante. E nós temos grandes opções. O conceito hoje da Unespar é conceito 4 no MEC. O maior conceito é 5, então nós estamos muito alto no conceito. Temos 10 cursos de graduação. E aqui o estudante ou o convidado, porque pode ser qualquer pessoa da comunidade, visitar. Ele vai nas salas, tem uma equipe preparada que vai mostrar o que cada curso está fazendo. Que equipamentos que podem ser disponibilizados. E também vão dar orientação da forma de ingresso, que é por meio do vestibular que está aberto também. E é bom que o pessoal do ensino médio, que ainda talvez não escolheu o curso, aqui vai conhecer todos os cursos que a Unespar oferece para poder fazer a sua escolha na hora de ingressar na faculdade. Exatamente. E o que eu digo sempre, faça um curso superior, seja na Unespar ou seja em outro lugar. Mas o importante é isso. Eu trabalhei mais de 30 anos em sala de aula enquanto docente nos cursos de graduação. Eu nunca vi, Ney, uma pessoa sair pior do que entrou aqui. Ele melhora como pessoa, como ser humano, como cidadão. E depois ele ganha mais também. Quem tem um curso superior ele ganha mais e isso todo mundo também quer um bom salário, um trabalho. Ou muitos organizam, se tornam empreendedores, montam suas empresas. E aqui você vai ter cursos que vão ofertar tudo isso. A feira acontece hoje, quarta-feira, mas também acontece amanhã, quinta. Sim, hoje, agora na parte da tarde e noite. E amanhã, manhã e tarde. E aí é o tempo que nós vamos ter de atender. Tem pessoas vindo da região inteira. E aqui em Campo Morão, a direção do campus conseguiu colocar o ônibus, trazendo das escolas, principalmente o ensino, o terceiro ano do ensino médio. Porque é aquele que já está procurando oportunidade na universidade. Diego, diga para mim o que você está achando dessa mostra de profissões. Estou achando muito legal, aqui é muito inovador. Eu estou aprendendo várias coisas, tipo, eu aprendi ali sobre administração. Aprendi a jogar ali também nos videogames. Aqui é muito legal, aqui tem vários ramos de curso. Eu mesmo estou pensando em entrar um futuramente.